Um grande jogo treino aqui nesse sábado no CT, né? Verdade, foi bom, foi bom para movimentar, já que a gente vem no período aí parado e foi bom aí, a galera está se conhecendo e isso é bom para quando chegar no campeonato a gente chegar bem, já ter um certo entrosamento. E hoje a gente pôde mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho, graças a Deus aí foi uma movimentação boa, ninguém saiu machucado, além do Will aí, que como torcedor não seja nada. E é bom, é uma semana do campeonato, agora tem a sensação na estreia aí, que é um jogo complicado fora de casa. Você ainda não sabe se vai poder estrear, tem a questão da Federação Mineira, mas já colocam uma pulga grande atrás da Orelha de Mazor, né? Verdade, aí tem esse problema aí da Federação, que ainda não sei como é que está, e isso é até ruim um pouco, a gente está sempre esperando estrear já junto com o campeonato, mas agora é esperar ver o que a diretoria vai fazer aí, o que importa é que a gente está trabalhando forte, e a gente espera estar preparado para quando chegar a estreia, a gente está bem, independente se for jogar ou não. O que o torcedor viu aqui no CT, pode esperar já quando você estrear? A minha característica é essa, é sempre que está procurando fazer gols, e isso eu mostrei na Série B, e espero mostrar aqui também no esporte, é um time grande, então a gente tem que estar sempre sendo cobrado, e cada jogo entrar sempre jogando sério para tentar fazer o que é.